Muito bom dia! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo ao nosso programa. Hoje, quinta-feira, começando essa quinta-feira, claro, muito bem, com sorriso no rosto, com brilho no olhar, com vontade de curtir essa quinta-feira, com vontade de produzir nessa quinta-feira, de fazer com que essa quinta-feira seja um dia importante, seja um dia especial, seja um dia diferente na sua vida, mas diferente positivamente. Que você possa cumprir aquilo que você se propôs a fazer, mas mais do que isso. Que você possa levar o dia de uma maneira tranquila, de uma maneira relaxada, de uma maneira feliz, né? Com as simples coisas do dia. Então, um abraço, um elogio, um bom dia especial, um olhar, muitas vezes. Pense nisso, né? São aquelas pequenas iniciativas e as coisas mais simples do nosso dia que deixam o dia muito mais gostoso, muito mais feliz e que podem, sim, levantar a nossa autoestima. E assim começa o nosso Você Bonita. O programa hoje tá uma delícia, super especial, super gostoso. E olha, vou dizer pra vocês, no segundo bloco, eu tenho duas surpresas. A primeira é que a gente foi fazer uma matéria muito legal, numa academia feminina, só pra mulheres. Ali os homens não têm espaço e vocês não sabem o que a gente aprontou. As meninas são tão animadas, tão divertidas e elas malham mesmo. Não tem espaço só pra fofoca, não. A mulherada vai lá, pega firme no treino e eu achei a ideia super bacana. Então, se você não consegue ir pra uma academia tradicional, esse pode ser um grande aliado aí, uma academia feminina, que você vai fazer amigas, vai malhar, vai se distrair e, claro, vai ter o resultado aí da sua atividade física, que você vê depois na frente do espelho. Então, não saia daí, que isso é no segundo bloco. Também no segundo bloco, a gente vai mostrar unhas, cores, para o verão. Meninas, a gente adora esmaltes, né? Os esmaltes, eles fazem realmente a cabeça das mulheres. E é tão legal, porque a cada mês, a cada ano, a cada período do ano, a gente consegue notar como os esmaltes estão cada vez mais valorizados, as cores lindas, diferentes e que combinam, muitas vezes, com o nosso estilo, né? Com a maneira como a gente conduz o nosso dia a dia, a nossa vida. Eu acho que o esmalte completa aí o visual feminino. Então, não saia daí, porque também no segundo bloco, a gente vai falar sobre essas novas cores para o verão 2012, que tá chegando. Pra gente ficar na moda, se sentir sempre bonita, tem que prestar atenção. Mas agora, a gente vai abrir o Você Bonita com outro assunto, que eu fiquei encantada. É uma terapia alternativa. Mais uma vez, você que gosta de acompanhar terapias alternativas aqui no programa, e eu acho que esse é o nosso papel, trazer diferentes tratamentos para que você possa escolher aquele que combina com você, aquele que você acredita, né? Que possa resolver um problema que você esteja passando na sua vida. E essa terapia é muito interessante. Ela se chama Ventosa Terapia. E ela trabalha com a limpeza do sangue. Agora, eu nunca tinha ouvido falar em limpeza do sangue. Existem vários benefícios quando a gente coloca essa terapia alternativa na nossa vida. E para saber a história deste tratamento e tudo o que você pode ganhar com ele, eu recebo mais uma vez o acupunturista Alexandre Gameiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Bom dia. Prazer em recebê-lo. Você e a sua família inteira, são sempre queridos aqui no programa. Carol, nossa modelo de hoje. Seja bem-vinda, Carol. Carol vai passar por esse tratamento. Vamos demonstrar. Vamos demonstrar na Carol. Antes de qualquer coisa, queria que você explicasse para a gente o porquê essa terapia alternativa se chama Ventosa Terapia. A gente vai usar Ventosas. A gente pode citar a Ventosa Terapia, a história da Ventosa Terapia como uma coisa muito antiga. Até se confunde com a história da acupuntura. Tá. Então, foi muito utilizada pela medicina antiga na China, na Coreia, na Grécia Antiga. Podemos citar Hipócrates que fez uso da Ventosa Terapia por meio da sucção desse material. Ele fazia a limpeza do sangue. Estou mostrando. Vem só um pouquinho pra cá. Daí o Carioca vai mostrar aqui. Aqui a gente tem o material. É legal a gente mostrar aqui, porque a gente deixou uma mesa pronta. O material é todo diferente. Alguns tipos. Então, a Ventosa que você está dizendo é essa daqui. É, todos esses são Ventosas. Ventosas de vidro. Ah, tá. Ventosas de acrílico, a sucção manual. Tá. Ventosas de vidro, a sucção através do fogo. Essas também são Ventosas através de sucção manual. Olha que interessante. Isso é muito legal. Essas são Ventosas de vidro com um aspecto diferente, onde tem um óxido dentro, que mantém o calor por mais tempo, a sucção se mantém mais efetiva, né, dentro dela. Ventosas de cerâmica, tem vários tipos também. E os aparelhos que você vai utilizar pra aplicação da Ventosa. Isso. Tem várias técnicas dentro da Ventosa Terapia. Então, vamos voltar pro lado de cá, depois que a gente mostrou aí o que a gente vai utilizar. Mas, o que eu achei interessante do material que eu recebi, a respeito dessa Ventosa Terapia, é que a gente vai colher diversos benefícios. Então, fazer essa limpeza no sangue através das Ventosas, é algo assim, eu fiquei impressionada com a quantidade de benefícios que o nosso corpo ganha com isso. É, se a gente pensar em dor, essa dor pode ter sido gerada no meio interno, pode ser através da alimentação, da água ou da própria emoção, né. Uma pessoa com uma crise de raiva, por exemplo, libera uma imensidão de toxinas no corpo. Que pode gerar, por exemplo, a rigidez muscular. Que é comum através de uma crise dessa, rigidez muscular, cervicalgia, né. Então, essas toxinas podem ser liberadas através da Ventosa Terapia, porque a pressão negativa da Ventosa vai gerar com que essa troca gasosa, né, trazendo pra superfície essas toxinas e liberando essas células degeneradas, né, fazendo uma troca, fazendo com que essas células doentes possam se regenerar. Que interessante. Então, é como se a gente pudesse retirar essas células doentes, que estão no sangue, que estão na pele, pra que elas possam ficar positivas novamente. Isso, promovendo de novo nesse local a ativação da circulação de sangue e do ti, da energia vital. Nossa, mas isso é muito legal. Então, eu posso agir em localização de dor, ou posso agir em pontos específicos de acupuntura, seja nos braços ou nas pernas. Tá. Pontos que se ligam a outros pontos do corpo. Isso, né, que eu tenho ação própria, né. Ou posso agir ao longo de um meridiano, por exemplo, o meridiano da bexiga, onde é muito importante, né, problemas de coluna, né. Tá. Então ajuda pra quem tem problema de coluna, também pode ajudar? Sim, com balgia, cervicalgia, dores musculares em geral, né, problemas reumatoides. Nossa, muita coisa. Pode fazer no corpo inteiro? Pode fazer no corpo inteiro. Tá, vai depender aí do paciente. Isso, vai depender do diagnóstico do paciente, lógico, né. Aí o técnico vai escolher o tipo de ventosa a ser utilizada e a maneira que ele vai utilizar isso, né. Por exemplo, a ventosa de vidro, por exemplo, né. Vamos, então, a gente vai fingir que a Carol está com o que hoje? Por exemplo, se eu posso pensar na ventosa de vidro, num problema específico de dor na escápula, né. Então vamos gerar esse... Tá? Então é específico um ponto só de dor. Lembrando, não tentem fazer isso em casa. Mas a Alexandre é um profissional de primeira... Bom, a Alessandra adora quando você vem e... Por exemplo, isso aqui é específico, digamos que ela tenha dor nessa localização, né. Tá. Né, na escápula. Então eu estou usando um ponto, né, ponto de dor. De sucção no ponto de dor. Eu não estou agindo ao longo do meridiano. Tá. A ventosa de vidro, ela pode ser usada assim ou no deslizamento, né. Então, por exemplo, eu poderia utilizar um óleo específico para deslizar essa ventosa. Tá. E nesse óleo poderia já ter uma propriedade fitoterápica também. Entendi. Para agir no local, né. Então assim, até para depressão, ansiedade... Sim, com certeza. Gera relaxamento, né, a ventosa. Nossa, que bacana. E quanto tempo o paciente permanece? De 10 a 15 minutos o tratamento da ventosa de terapia, né, dona. Tá. Então, com a ventosa de vidro, que tem bordas mais lisas, eu posso gerar esse tipo de tratamento. Seria uma massagem ao longo do meridiano, né. Tá. Promovendo a estimulação da energia nesse meridiano, né. E promovendo a circulação de sangue aqui também nessa região. Posso trabalhar com uma ou mais ventosas. Entendi. E como que a gente escolhe essa ventosa? Como a gente tem diferentes tipos de ventosas que você mostrou, depende também do que a gente vai tratar. Exato. Se eu quero deslizar, a ventosa de vidro é a melhor nesse caso. Ventosa de cerâmica também. Agora, se eu quero usar um ponto simplesmente... Específico. Para trabalhar. É, isso. Por exemplo, digamos que a pessoa tenha um problema de ombro, ambocite, né. Eu posso usar, por exemplo, esse tipo de ventosa. De sucção manual. Tá. Né? Opa, me pegou. Então, assim. É... Tanto para dores musculares, para tensões do dia a dia, para problemas até psicológicos. Essa é uma terapia... É, vamos botar aqui. Essa terapia alternativa, ela então tem ótimos resultados. Com certeza. Assim como a acupuntura. Isso. Um paciente pode fazer a ventosa terapia e a acupuntura? Sim. A ventosa terapia, ela é utilizada como complemento da acupuntura, da massagem. Tá. Né? Utilizando a massagem também com a ventosa. Ou potencializando o efeito das agulhas. Né? Entendi. A grande vantagem desse tipo de ventosa transparente é que você pode ver o que está acontecendo ali dentro. Olha, a verdade menina. A verdade menina. Olha, isso é um diagnóstico, já que eu posso aferir aqui. E não dói, né? Não, não dói. Isso aqui causa uma pressão negativa, que você sente essa pressão. Porém, quando você retira, você tem um bem-estar. Olha que interessante. A estimulação do ti, né, da energia vital e do sangue, promove o bem-estar, né? E não só é tratamento eficaz em casos crônicos e agudos, como preventivo também. Ah, preventivo também? É preventivo também. É. Olha, então, hoje você pode dizer que as pessoas te procuram para fazer a ventosa terapia. Qual o maior problema que você... O maior problema que as pessoas procuram são dores. Dores. Cervicalgia, tensão através do dia-a-dia, né? Problemas de coluna, hoje, muita gente, né? Problemas de coluna ou problemas de ciatalgia, né? Tá. Atinge a área de coluna e irradiando pelas pernas. Tá. Isso acontece muito, né? Então, ele tem um efeito... Desintoxicante. 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 Então, vamos explicar de novo o que acontece, porque como é uma terapia alternativa, a gente não está vendo o que está acontecendo. Então, para a gente entender bem, o que acontece com o sangue? Onde tem essa ventosa, a gente promove ali, então, uma limpeza no sangue. Então, olha aqui, você está vendo que aqui está havendo uma troca gasosa. Tá. As toxinas, então, vão vir para a superfície da pele. Então, aqui, você está eliminando toxinas e gases. Então, eu posso trabalhar com a ventosa terapia, eliminando essas toxinas, né? Fazendo uma geração das células e promovendo a boa circulação na região e no próprio meridiano, né? Para a energia vital. Olha que interessante. Liberando a estagnação, que vai gerar dor. Uhum. Né? Então, como eu estava dizendo, isso aqui é um diagnóstico. Aqui você está vendo que está um vermelhidão leve. Isso. Isso quer dizer que não tem uma toxicidade aqui nessa região. Porque quando tem, fica muito forte. Fica muito forte ou fica até azulado. Jura? Isso é um indício de que a região está muito afetada. Que interessante. Né? Lógico que você pode promover através disso várias sessões ou até a sangria pela ventosa, que é utilizar a retirada daquelas toxinas de uma maneira mais efetiva. Eu não costumo usar muita sangria. Eu procuro usar, aqui você solta, né? Você vê que ficou leve, né? Olha, ficou leve. Então, em alguns casos pode ficar até azulado. Pode ficar até azulado, demora de 5 ou 10 dias para sumir essa região, né? E tem alguma contra-indicação nesse procedimento? A contra-indicação é o bom senso realmente do técnico. Grávidas, né? Doenças de pele grave, ferimentos, né? Mas a ventosa pode ser muito bem utilizada na área de estética também. Ah, é? Gordura localizada, celulite. Ah, então também tem a parte... É muito utilizada. A parte beleza da história? Tem, tem. A ventosa é muito utilizada. E como que a gente pode usar? Aí é a mesma ventosa? É a mesma ventosa. Você pode utilizar com a massagem, né? A ventosa terapia, na estética, é muito utilizada com a massagem. E até localizado com esse tipo de ventosa, ou ventosa elétrica também, que se utiliza na massagem, né? Mas a ventosa de vidro, ela tem muita eficácia nesse tipo de tratamento. Celulite. De celulite. Porque melhora a circulação. Facial, né? Ah, facial também? Facial, com ventosas menores, né? Onde a pressão é menor, né? Olha que legal. Ela gera uma pressão mais leve, né? Aham. No rosto, não pode gerar uma pressão tão grande, né? Entendi. Aqui é uma região... Então, até pra quem retém líquido... Com certeza. Isso aqui, você vai trabalhar pontos de acupuntura que vão fazer drenar esses líquidos, né? Ah. Então, você vai ser mais específico no tratamento. Esse pode ser um procedimento que pode estar aliado a algum outro tratamento de câncer, por exemplo? Sim, é... Vocês trabalham também? Tem comprovações para a eliminação dessas toxinas geradas pelo tratamento, né? Da quimioterapia. Da quimioterapia, tirando esses efeitos colaterais. É muito positivo nesse tipo de tratamento. Olha que bacana. Eu tenho feito muito isso. Nossa, que bacana ouvir isso. Olha que... Fico muito feliz de poder trazer uma coisa tão diferente, tão interessante, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Seja para o motivo que você tenha, né? Sim, qualquer tipo de... Quem aí está dormindo mal, né? O estresse... A depressão, como você disse, né? A depressão também tem resultados... E tudo que é estagnação, gera um mal-estar por quê? Se a energia não circula bem, o sangue não circula bem... Parece que está tudo parado ali. Gera estagnação, gera problema, né? Entendi. Então, a gente tem que promover o livre fluxo do ti e do sangue. Tá. E a ventosa é muito eficaz nesse tipo de tratamento. Para um pós-cirúrgico também é legal? Pessoa que saiu ali da cirurgia, está fazendo um repouso, na região que ela fez aquela cirurgia? Tem que ter o bom senso. Na região da cirurgia, não. Ah... Mas assim, é uma cicatriz gerada por uma cirurgia antiga, com marca, né? Tá, uma heloide. Isso. A ventosa vai gerar na região uma melhor circulação e vai, com o tempo, diminuir aquela cicatriz. Então, a gente pode dizer que com a ventosa terapia a gente tem um equilíbrio energético? Sim, equilíbrio energético. Isso é fantástico. Se você tem equilíbrio de sangue e energia, você tem bem-estar. Exatamente. Então, é relaxante também. Aí você se sente mais leve, você se concentra melhor para cumprir aí as atividades diárias. E eu acho que, mais do que isso, a gente sai feliz, né? Com certeza. Quando a gente faz alguma coisa em benefício também próprio, né? Poxa, a gente fica muito feliz. É o bem-estar, né? Maravilhoso. Para casos leves, casos crônicos, até para hipertensão, no caso. E hipertensão também? Hipertensão é específico também. E na hipertensão a gente aplica onde a ventosa? Então, hipertensão a gente poderia, por exemplo, utilizar pontos como, no sucção, como essa área cervical, né? Tá. Eu vou usar uma ventosa de sucção manual. Esse é um dos pontos que eu usaria, né? Tá. Outros pontos também específicos. Mas essa é uma área que fica muito em estagnação de tia aqui, né? Você vê que já está meio avermelhado, né? Olha. Mas é leve, né? Porque ela não tem nenhum problema grave, né? E a partir de que idade pode fazer? Desde criança, idosa, não tem contraindicações nesse tipo de coisa. Que bom. Criança também pode, então. Posso gerar tratamentos mais leves, onde você gera uma sucção repetida, de maneira mais leve, para que não ocorra essa sucção forte, né? Por exemplo, em crianças. Entendi. Então, você vai gerar técnicas dentro da ventosa terapia diferenciada. Vai depender de cada paciente quantas vezes por semana é indicada a ventosa terapia, né? Depende do caso. Se for muito crônico, até de duas a três vezes por semana. Ou uma vez por semana, se for um caso mais leve. Maravilhoso. Alexandre. Aí depende de cada caso, realmente. Gente, vocês viram com isso? Demais. Eu amei. Parabéns. Muito legal. Não tente fazer em casa. Pegar o copinho, alguma coisa. Ah, isso é uma ventosa. Não, não vai dar certo. Isso aqui é precarável. Muito menos pegar o fogo, né? É, exatamente. A gente está conversando com o Alexandre, que é um super profissional. Não tente fazer isso em casa. Mas você pode entrar em contato com o Alexandre. Eu vou passar o seu contato. Obrigado. Aliás, quero dizer que a gente recebeu uma mensagem, um e-mail esses dias, pedindo para você voltar a Você Bonita para fazer a terapia dos anéis. Legal. De novo. Vamos fazer, sim. Então, vamos marcar, porque todo mundo adorou. Olha, essa semana. Ai, Carol, por favor, traga de novo a terapia dos anéis com o Alexandre. Não, é muito legal. E a pessoa disse, minha mãe está fazendo e está tendo um resultado muito legal. Simples, né? Então, traga ele de novo. Super simples e fantástico, né? É, muito eficaz. Eu vou passar para vocês o contato, para quem gostou deste assunto. E, claro, de outros assuntos. O Alexandre sempre vai voltar ao programa. Ele é... A atitude de viver é o espaço de vocês, né? Isso, é o espaço de acupuntura. Então, o site lá tem acupuntura. A Lucy, que vem sempre ao programa, a esposa do Alexandre. A gente conta, né? Porque é a Lucy e a Gabina, a Alexandre e a Gabina. Que vem sempre, que vocês curtem muito. Eu também fico muito feliz quando ela vem. Então, é só acessar www.atitudedeviver.com.br. O telefone 011-5083-8535. 5083-8535. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela simpatia. Adorei. Vou experimentar isso. Eu achei muito legal mesmo. Carol, obrigada. Fique à vontade terminando a sua sessão, tá bom? Até a próxima, obrigada. Vocês viram isso? Gente, não é fantástico? Preste atenção. Você pode mudar a sua vida, né? Com essas terapias alternativas. Eu acho que a gente tem que acreditar e a gente tem que testar, né? Não tem contraindicação. Vale a pena. Se você se identificou aí com o problema, vale a pena. Depois estará no nosso site. Então, agora, já foi um rápido intervalo, mas é muito rápido. Na volta, tem matéria em academia feminina que ficou o máximo. Vamos falar de esmaltes das novas cores, tendência para o verão 2012. Você não vai perder. São dois minutinhos, não sai daí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri